Universidade de Rio Verde e a Goiaba pronta na semifinal É o Rio Verde no grande bandeira de touros do nosso Brasil Rio Verde e Goiás, acertou o touro pra ele e vai na semifinal Vai no sábado, Goiás no sul Universidade de Rio Verde no final, feliz touro dos barros Acudiu a montada, vai lá, Rafael E o meu legal jogando o braço Concentrado no touro, na montada, desagarrou e pulou Olha o estilo dele O estilo dele foi o seguinte Eu caí do um toro, mas não tira eu do baralho não Que eu entro em qualquer jogo, hein É, atenção, liberar a campainha, ó Olha como ele traz o braço na frente da cara e joga, ó Aquilo ali ele tem controle Porque ele não quer que o braço passe da linha da orelha Se passa muito, você tira o quadril, observa Se você passa muito da linha da orelha do braço O teu quadril torce aí, o touro te empurra Que perfeição, hein Vamos ver o momento E a Gualeixo, aves de um minuto Boêmio, dá um jeito pra ele Planalto, que é de 35 anos E a porteira na semifinal Vamos lá, o saco A porteira Planalto jogou no Boêmio Todo na JPPH Acudiu o pulo Forçou na traia, esticou o braço O Almeida viu o time todo Jogou na traia Mas quando ele jogou na traia Que ele entra de... Vocês vão ver na imagem, ó A gente tenta mostrar o que a narração fez, ó Ele começa a esfoliar e sai da corda, viu E o touro joga ele de novo na traia Que ele vai na corda, viu Mas a hora que ele desce da outra câmera Vocês vão ver Como é que tudo ali é muito rápido Ele desesperado que ele é um moto Por isso que ele abre a perna Mas a hora que ele abre a perna Ele perdeu toda a defesa dele agora, tá vendo O Almeida salientou Mas naquele momento estica o braço Aí o chão é o limite Rio Verde, os nossos campos Produzindo alimento Para o Brasil e o mundo A Planalto, o que é esse? Parceiro do Sindicato Gural Em porteira pra ele Vai lançar por lá O Emerson mandou no Cagio Orte É turu, turu, turu Vai marcar a jota Contou na boca do balagro Na mão dele Joga o braço Volta pra encaixar Leva até o final Vai a turma E essa parada Pulou fora É, e ele encaixou E até o Foguinho abraçando ele lá Você escapou De passar a semana sem ganhar nada Fiquei com essa parada aí A chance dele é mais de 90% De voltar na final Mesmo com o Toro a menos E o Toro deu sinal de seta Pra esquerda E falou Vem comigo que eu sou seu amigo Que montada que ele fez Parece fácil, né? Mas vai lá fazer É que ele tá fazendo tudo certo Joelho, movimento Desceu nos oito Vamos ver a nota Conceito Agrícola Valvor Também amparo RH Valete Ou Valete Hotel Indrovolti E o Jorivan Cardoso Filmes Registrando as emoções Vamos aguardar os números Ele parecia um foguete Só que em vez de subir Ele desceu Agora ele foi tudo ou nada É a mesma coisa O braço acaba Devagar aí se der, Tiago Olha como é que ele tá remando Puxando Olha a cabeça dele Nesse momento ali, ó Que a mão dele Deu um escapa da mão E olha como é que ele desceu Bum Desceu em cima do capacete, ó É Deus que põe a mão, né? Eles são atletas, ó Que se eu cair de cabeça Daquele jeito Eu fico quatro dias sem andar Olha como é que ele desce, ó Desceu e soca a pinão mesmo Deus me livre Se gobe Onde se vai Está lá prontinho Capixado agarrado no Mazarop Trata Colorado do Norte O portão da Petro Rio Diz o Willian Grifigan Deslão Sando maior O Nilson, Nilson Levou pra fora Mazarop Buscou o pulo Buscou o pulo Entrou na sua mão Aí legal É só você levar Pra terminar Em cima da pinta Olha aí, ó O Lauro Dias ligou pra mim Antes de começar o rodeio Ele falou assim Escuta Aquele menino tirou o gesto da mão Eu falei Tirou E ele tá montando Eu menti pro Lauro Eu falei Tá Ele tava 45 dias Sem montar no todo Ele tirou o gesto Não da mão que ele segura Da mão livre E com essa montada Ele volta a liderança Com certeza do rodeio Porque ele não caiu de nada, hein Olha o boiadeiro de capixaba Filiscando o prêmio esse ano Ele já entrou em duas finais aqui Vamos ver os números Carreirinha de Vinópolis Mundial Toro mundial Toro do Neto Preado pra ele Sementes Goiás Tem porteira pra ele Vaga semifinal Toro da carreirinha no sul Toro mundial Do Neto Preado Ah, mas Ainda bem que a gente tem 425 câmeras aqui Do BRTV Max Pra ver o que aconteceu Porque isso é raro Ah, vocês viram Ele ficou só com a ponta dos dedos É a diferença dos tours Aqui dos Estados Unidos É o time O tamanho Observe o Doutacão Ele estica o braço E já arrancou a mão da corda ali Ele não tinha nenhuma opção Que tour, hein Esse é o mundial Rodeio Ele tá encaixado Ele tá certo no tour agora Quem sabe Ele tá pensando um pouco Vale o Godoy de Guilherme É do jeito pra ele Lançando a moeda Quando vai pra porteira 2-4 dentro Tá com o tibou Puxa pra ele Bustando o garrado No boi Firme na taia agora Ele não vai contra a mão Voltando Voltando Parando nele Pulando fora Puxa pra ele Meus amigos A cidade de vocês Fazem esse rodeio Que é mágico Olha que montada Que o Igor fez Vamos ver os números Sindicato Ele é do médico do turno V8 O turno da marca taça Segundo desboide A porteira dele No seu do turno Tem disputa Semi-penal É do médico abril Tudo v8 V8 Tudo v8 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 V9 V10 Vê tudo O que você pensava Primeiro pula Ele já Pum Bateu a mão Segundo Bateu pra largar Digitar o tanque Vem E aqui ele é no pulo Na força E ele faz isso Com todo mundo Mexicano Brasileiro Americano Japonês Que fute Parabéns a marca taça Que dor 5-4 3-9 Vamos lançar Amorada 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 30 segundos no clock, no tempo e no relógio O clima entra o clima, o tempo passa, muda o brasileiro apelou a porteira Quadripolar, tumba a três irmãos, buscou o lugar de pular Acerta o touro agora pra você na contramão, entra o quadrudo Vai voltando, vai voltando, vai voltando Meus amigos, o Natan fez história Esse quadripolar que é filho do bipolar, um dos melhores touros da história Fazia muito tempo, dois anos que ninguém passava E ele bate nele ali, no preto, mas nem vai querer o E-Ride Porque que montada que ele fez, pros dois lados Rodou pra esquerda, pra direita e o boiadeiro unhado Enquanto a nota vem, o chapéu já tem um lanche A Márcia Central Artes, 18 mil reais, falou pro Riso e o Lavinho ficar quietinho O Lavinho, presidente do Sindicato Mural Everaldo Márcio, vice-presidente e toda a diretoria do Sindicato Mural de Rio Verde Começa sempre na sede A Márcia Central Artes, 18 mil reais, a Austrália no Sérgio Levou voltando na tua mão agora Anjo Negro Dago Tibo, espalhando no voo em cima da pinta A Márcia Central Artes, 18 mil reais, o Romulo do Monteiro deu sinal negativo no pronômetro 7.81 Eu só falei isso pra ele porque ele dá uma ajuda de ação Ele montou demais nesse touro Eu gosto do jeito dele, olha como é que o joelho dele Ele não é muito alto, ele tá incuidinho no touro Porque o touro é muito grande E ele usando muito joelho, trabalhando as durango Que briga Era uma montada de 89, lá vai fumaça E ali, olha, a hora que o touro trocou a direção Ele perdeu infelizmente Na outra câmera você vê o sufoco dele Isso mostra que eles estão com vontade O indião do Acre tomou o tour dele, hein? E eu gosto do estilo dele, olha E esse cara, você nunca vê ele com uma cara de bravo Ele tá sempre sorrindo de alguma coisa Ele é muito feliz por ser peão, olha E a passada dele, olha Esse movimento de braço, olha, perfeita Você tá vendo que ele manda o braço e segura Ele sabe o que ele tá fazendo Ele não tá jogando a resbo dele pra ver o que acontece Tudo aquilo tem um sentido, olha É pra tirar a força do touro e pôr o peso na perna direita E ele foi perfeito Aguardando os números Sim, vamos O futuro do tour é você Walter Dias Souza da Mousamândia Tá prontinho, não cancelado Toro da companhia do Scatolim Agora é hora da semifinal É você, garrado do touro Pediu a porteira, autorizou Cancelado do Scatolim Na bola Já vai rodar na contramão dele Aquele extra jogou demais Foi tudo demais E você, garrado da companhia do Scatolim E o Scatolim E o Scatolim Hoje saiu assim Eu vou te dar uma chance Mas eu acho que ele Ele pegou um peso achando que era 200 quilos E hoje tá na 50 E ali, olha Que ele joga demais o braço Viu como passa da orelha Da outra câmera vocês vão ver Quando o braço passa da linha imaginária Que é a orelha Tem que pensar que tem uma parede ali, olha Ali, olha Passou uma, duas E torce o quadril do boiadeiro E olha só O chapéu, o tênis gerante Do campeão supermercado Falou assim O nome é campeão Tem muita gente torcendo pra ele Você aí no seu camalote Na sua arquibancada Muito obrigado pela presença Numa noite de domingo maravilhosa Com a grande semifinal em todos agora A porta da porteira do pasto O levão A baluncha Toda marca a taça Os copos dele Vai rodando Puxando e tomando Tudo embora Tudo embora O rapaz Que boizão sem educação Ainda bem que o Ronan tentou Mas ele queria o boiadeiro de Rio Verde Gente, imagina se você vai trabalhar E mil quilos de músculo Mira no seu traseiro e vem atrás Olha que briga que ele fez E outra vez a mão escapa Na força que eles estão derrubando E ele vira Se ele olha pra trás Ele tem um infarto Olha o que tá atrás dele ali Ainda bem, foi tudo bem Os nossos agradecimentos José Valdo Silva Santana Magui já tá aí Tá pronto no Paco Beto Tomo da Califórnia Agora é hora Semifinal A porta da porteira José Valdo O Paco Beto da Califórnia Torceu o Lombo Rip com o letro Na contra O cagado No pinta Vai mais O Ver torceu o Lombo ali No terceiro pula Se der pra diminuir O Vinícius O Thiago Agora Bate um E torce Olha como que ele sai da corda No pulo Mesmo pulando pra frente E aqui não se toma Que o Toro tá ganhando Vamos ver a nota E olha só O Ver Vanterleia seco 20 mil reais E ninguém fica Com o chapéu Peraí Eu não vi bandeira nenhuma Porque o maquiado Quase que maquei o Eguchi Esse é um dos caras Que mais defende o Brasil Nos Estados Unidos Onde ele jogou No meio da barriga Como é que ele voltou Eu não sei E ele saiu ali Meio que parecendo um sapo Com a embreagem de bamba Mas difícil Difícil de ficar em cima da corda Porque ele só tira Olha como é que ele pulou Ele joga ele ali Vá Não caiu Tem muita força na espora ali Voltou E depois ele tá uns furtirando Só empinando a frente Difícil Vamos ver a orientação Do seu juiz Sine final Tchau 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 Tchau